Bom dia, Brasil! Finalmente na minha casa, depois de uma bela noite de sono. Tô toda vermelha, vou descascar, mas tô feliz. Tamo aí, 2023 chegou, chegou chegando. E, ai, tô feliz. Gente, eu tava me secando aqui. Ia tudo em cima de mim. Daí, quando eu vi caindo, foi esse vidro daqui, eu corri pra esse canto. Que pegou só aqui no pé, ó. Mas imagina se eu não tivesse tido essa reação. Meu Deus do céu. Tchau, 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 tchau.